Olá, eu sou o Flango e hoje vamos jogar The Bind of Flango, olha só. Hoje vamos fazer o seguinte, vamos no Gridger com o Eden. Hoje é o dia do Gridger com o Eden, vambora. E fica quieta aí se não eu te mato, vai safada, vai. Ahn, é o começo? Foi Daddy Long Legs, da hora. O foda é que minhas tias estão bem merdas. Ficou melhor, ficou um pouquinho melhor. Meu dano também, Halo é muito foda. Se não eu te mato. Pra cá. Bombas Vamos ver, vai que eu consigo dinheirinho aqui, né? Só não foi o bastante, mas é, vambora. Cara, esse item aqui, ele vai me ajudar porque aí eu posso bater na sala inteira, né, mano? Mas não assim, cara. Eu vou tomar dano, sabe, pra fazer isso. Então é bom esperar a sala ficar cheia. Apesar que o Daddy Long Legs não vai deixar a sala encher não, velho. O Daddy Long Legs é um item do caramba, então, ó. Ó, ele só pisa. Só pisa na cara das inimigas aqui, o Daddy Long Legs, rapaz. Aê, rapá! Mano, aqui valeria a pena não usar uma vez, né? Mas o Daddy Long Legs arregaça. Eu vou esperar a sala encher mais um pouquinho. Aí eu consigo ter um... Ter um... Ter uma utilidade melhor pro item. Tipo agora. É, quando eu vou apanhar, é bom eu usar o item, né? Assim eu não apanho em vão. O foda é que, se eu não me engano, eu uso um coração inteiro pra dar esse ativo. É, um coração inteiro, velho. Então não é muito... Não é muito fácil você fazer isso, sabe? Porque um coração inteiro pesa. Ainda mais agora que eu tô com dois, só. Então, tipo, ó. Não é um item muito da hora. A não ser que eu peguei a Isaac's Heart. Se eu pegar a Isaac's Heart, eu tenho um break. Eu tenho um break, basicamente, se eu pegar a Isaac's Heart. Agora... Agora seria positivo pegar a Isaac's Heart, velho. Foda aqui, ó. Olha o tanto de inimigo, meu irmão. Olha o tanto... Ô, porra. Olha o tanto de inimigo, parceirinho. Foda-se. Tá... É, tá muito cheia essa porra, velho. Tá muito cheia aquela sala. Vamos comprar carne? Não. Nossa, agora eu tô fodido, meu irmão. Ah, vamos fazer o seguinte. Duas chaves, aí eu pego essa carta que é uma Issa of Clubs, que é... Não era o que eu queria. Não era o que eu queria, mas... Tem um coração espiritualzinho. Yum Heart. Que bosta, meu irmão. Que bosta, meu irmão. Que... Mano, eu gastei uma chave. Eu gastei 5 centavos pra ganhar essa porra pro... Pro Yum Heart, cara. Você tá de sacanagem, né, pro jogo? Você tá muito... Ô, o pezão pegando esse... Little Steven! Boa, mata essa porra. Mata essa porra. Pô, pô, pô. Vai, Larry Longlegs. Vai, rapaz. Ai, caralho. É, agora eu apanhei no time... Nossa, velho. Mas não precisava apanhar dois, duas vezes, né, mano? Não precisava apanhar duas vezes mesmo, né, rapaz? Porra. Porra. Opa. Ai, garoto. Ai, rapaz. Ah, morreu. Vai, Larry Longlegs. Me ajuda aí, parceiro. Me ajuda a te ajudar, rapaz. Nossa, isso. Ai, nada. Isso. O Larry Longlegs matou aquele lá. Eu mato isso daqui. Bora. Ai, caceta. Larry Longlegs. Ah, já deu uma maciada no Envy. Isso. Oh, Terry Longlegs. Seu lindão. Seu lindão, rapazão. É você, Satanás. Hora Babylon. Com certeza. Oh. Oh. Uma parte do Gupy. Uma partezinha do Gupyzinho. Gostei. Próximo andar. Bora, porra. Próximo andar. Vambora, cara. O foda é que eu perdi HP pra caramba, mas... É, vai lá. Tears up, garoto. Adoro. Adoro tears up, hein. Tô com oito agora. Agora tô começando a ficar forte. Aí, se não, descem. Eita. Eita. Mano, tem o descem aqui, né, mano? Tem o descem aqui, né, parceirinho? Tem o descem aqui, né, parceirinho? Eu posso pegar o descem, né? Ah, eu posso fazer uma road descem mesmo, cara. Eu posso, de verdade, fazer uma road descem. Ainda mais porque eu vou querer reolar essa porra. Como eu vou fazer uma road descem, né? Então é bom eu pegar todas essas porras. Lá vamos sim. E fica quieto aí. Boa, daddy, long, relax. Ai, caceta. Boa, mate, essa porra. Pelo menos eu tô com DPS bom, cara. O foda é que com o descem, provavelmente eu não vou ficar com DPS bom. Porque eu vou me reolar inteiro, né? Então é meio foda isso. Que eu posso ficar, possivelmente, muito merda. Mas é um preço pequeno a se pagar pelo descem, cara. Então acho que vale a pena, sim, pegar o descem. Oh, merda. Aí eu faço, eu faço tipo que nem eu fiz uma das runs passadas. Eu uso, tipo, um hero por andar, basicamente. É um bom plano, é um bom plano. É um bom plano mesmo. Um hero por andar. Aí eu faço... É, acho que pode ser legal, cara. Não sei que o hero seja muito negativo. Eu faço um hero por andar. Ai, garoto. Boa. Oh, bosta. Oh, merda. Oh, bosta. Oh, cocô. Eu quero ver se tem bateria no shopping. Ia ser muito importante eu ver se tem bateria no shopping. Não tem bateria no shopping, cara. Vou comprar o descem. Hero Jenkins. Oh, caralho. Que hero forte. Que hero forte que eu dei, cara. Meu Deus. Que hero forte, parceirinho. Eu preciso bateria aqui, velho. Porque vai que o pacto não tem item da hora, né? Aí. Agora sim. Vai que o pacto não tem um item da hora aí. Então, tipo... É bom, é bom. Cara, esse Lustblood vai me ajudar pra caralho pra limpar o próximo andar. Isso se eu não der hero no pacto, né, cara? Isso se eu não reolar o pacto. Por que que eu posso reolar o pacto? Porque vai que tem um item... Vai que tem um item de pedestal no pacto. Um item ativo, sabe? Então eu com certeza vou querer dar o hero. Oh, porra. Já tô no cap do Lustblood? Acredito eu que sim. É, já tô sim. Já sim. E, mano, também? Olha isso. Mano, o Rotten Baby tá brilhando, bichão. O Rotten Baby brilhando, rapazão. Oh, monstro. Vem, monstro. Vem, monstro. Pode vir que isso tá bom demais, rapaz. Nossa, já matei um monstro. Já matei os dois monstros. Os dois monstros. Pá, Zeruela, tô acertando você, né? Tô sim, tô sim. Fica quieto aí se não te mato. É, já tô matando mesmo, então... Então só fica quieto aí, vai. É você, Satanás, que tentamos aqui. É, nenhum. Nem... Ah, porra. Porra! Ai, rapaz. Vamos pro próximo andar? Pro próximo andar! Vambora, rapaz. Vamos lá e eu guardo o Hi-Ho pro esse andar agora. Pro próximo andar! Vamos lá. O que temos aqui é... Vai tomar no meio do seu... Canhão de vidro. Vale o Hi-Ho. Experimental Treatment. Oh, nossa, caralho. Ficou bom essa porra, mano. Se deu bom esse Hi-Ho, sim. Faz o seguinte, antes de... Oh... Oh! Eu vou abrir aqui, mano. Eu vou abrir aqui, com certeza. Faz o seguinte. Vamos brincar aqui nesse Demon Judgment. Vamos brincar aqui nesse amiguinho, né? Horf. Horf. Eu faço assim, ó. Boa! Vambora. Mountiquito. Mountiquito Horf. De novo, caralho. Pronto. Deu uma vela de uma gorfadinha ali. Vamos entrar aqui, que se foda. Oh, corações. Coração, para quem te apaixonou, por alguém que nunca te amou, alguém que nunca te fez sofrer. Boa. Aê, garoto. Duas partes da... Duas partes de Span. Agora eu entro aqui só pra pegar o coraçãozinho, né? Só pra pegar o coraçãozinho, né? Agora, vamos fazer o seguinte. Rehold Jenkins. Catarro, bichão. É catarro, mano. Eu virei Span, certo? Virei Span mesmo. Cara, catarro. Bora. Bora, adoro. Adoro catarrinho, bicho. Ficou muito feia essa frase. Ah, adoro um catarrinho. Tomar no cu. Bora. Bora, rapaz. Nossa, velho. Mano, agora minha run está forte, velho. Minha run está muito forte. Só que eu não vou... Eu estou fazendo uma run de descente. Como eu não preciso desbloquear nada com o Eden, eu vou re-rolar até cair o cu da bunda, velho. Eu vou tentar fazer uma run mais estranha possível. Vou tentar fazer a run mais estranha possível, cara, com os re-holes. Então, tipo, ainda não está lá. Ainda não está lá, cara. Eu vou re-rolar pra sempre aqui. Re-hole forever, rapaz. Re-hole forever. Nossa senhora. Boa. Cara, o catarro é lindo, hein? Olha... Não, não é catarro. É bichiguia verde. É, eu lembrei, cara. Eu lembrei. Estava tentando lembrar o que eu estava falando naquela run lá aqui. Eu me censurei pelo catarro, sabe? E que, tipo, imagina se você comer e não ser... Ah, catarro, catarro, catarro. Ah, não. Tem que ser bichiguinha verde. Você sabe que é catarro, mas... Você sabe que está grudando catarrinho, mas é uma bichiguinha verde. Isso. Só de não ficar falando já é bom, né? Então, vamos embora. Opa, grudou uma ali. Grudou uma bichiguinha verde ali no carinha. Isso. Tá. Caralho, eu estou demorando pra caralho pra limpar essas por... Essas merdas. Tá. Opa. Opa. Zé Ruela. Acerta. Acerta uma bichiguinha verde. Isso, garoto. Bichiguinha verde, garoto. Muito bom, rapaz. Ó, tá. E... Matou, matou. Bora. Opa. Nossa. Mega mó. Espirra na mãe. Espirra na senhora sua mãe. Mano, grudar a bichinha verde no mega mó é muito bom, porque ele não... Ele não teleporta nem nada, então ele vai tomar dano até ele morrer. Ótimo. Qual que é o... Oh, o Brownie! O Brownie também, cara. Não, o Brownie dá uns pulinhos. Esses pulinhos tiram a bichinha verde, não tira? Eu acho que não. Não, tirou sim, tirou sim. Ai, caceta. De agulha. Agulhinhas. Caralho, eu não... Eu não vi o... Eu não vi o milinho que ele tacou, porque tava meio escuro, cara. Aí eu não... Acabei... Acabei camuflando com o chão preto aqui. Ah... Matos a bosta. Matos a bosta. Matos a bosta. Opa, ali. Cara, vamos fazer o seguinte. Antes de pegar aqui, eu vou comprar o Belly Button. Se eu ganho um Trinket. Eu vou comprar também o... O Mamos Pearl. Depois eu vou querer dar He-Hole, então... Tipo... É bom eu já... Já torrar. É bom eu já torrar os itens. Sabe? Comprar os itens que você não vai querer muito. Que possivelmente você nunca vai comprar. Sabe? Então é... É uma boa jogada sim. É, é sim. Ai, caramba. Grudou uma, bichinha. Ai, já tem grudado. Já tinha grudado, rapaz. É você, satanás. Agora sim, velho. Ó. Eu vou reolar a pata do Gupy. Eu tô... Mano. Calma aí. Calma aí. Muita calma nessa hora, bichão. Pronto. Muita calma nessa hora, rapaz. Muita calma nessa hora. He-Hole Jenkins. Eu sou o Gupy. Você não é o Gupy. Tchú, tchú, ru, ru. Vai tomar no meio. Oh, engoliu trinket. Ótimo. Vai tomar... Deixa eu ver. Esse He-Hole não foi muito bom, cara. Sinceramente. Sinceramente, esse He-Hole não foi dos melhores. Mas eu sou o Gupy. Ah, na verdade foi sim, cara. Ele tá fortinho, sim. Tá fortinho, sim. Próximo andar. Pró, pró, pró. Próximo andar. Vambora. 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 Vambora que eu sou o Gupy já, mano. Então, puta merda. Puta merda. Vou pegar, né? Vamos lá, vamos sim. Vamos lá, vamos sim. E fica quieto aí. Senão eu vou comprar... Essa porra. Não, eu vou comprar essa porra sim, velho. Pá. Aí eu vou... Aí eu vou... Oh, eu posso enrolar com D6, mano. Cara, eu posso comprar item pra caramba com D6. Você tá ligado, né, parceiro? Você está ligado, né, rapaz? Ou eu posso enrolar com D100. De qualquer jeito é uma boa coisa, porque são itens de sete centavos. São itens de sete centavos, mano. Eu tenho Fire Mind. Mas eu acho que eu vou enrolar com D100 mesmo. Eu vou comprar item pra caramba de sete centavos, usar e eu enrolo com D100. Acho que é uma boa... Acho que é uma boa tática. Compro o máximo de itens de sete centavos possível e... Enrolo com D100. Ótimo. Tô feliz com esse... Tô feliz com essa decisão que eu tomei, cara. Só que eu quero ver o pacto primeiro. Vai que eu preciso usar o... Ah, não. Tem bateria lá. Tem bateria no shopping, então é de boa. Tem bateria no shopping, então dá pra eu fazer essa jogada do jeito que eu quero mesmo. Pá. Mano do céu. Mano do céu. Cara, tá muito forte esse roll, cara. Não sei se é por causa do Gump, se é por causa do meu dano que tá forte, das minhas Tirs que tão muito boas, sabe? Mas de qualquer jeito... Oh, eu tenho o Molde Void! Cara, eu posso formar coração negro. Eu posso formar coração negro de olhos vermelhos. Ô, monstro. Ô, monstro. Posso formar corações negros de olhos vermelhos, rapaz. Boa, garoto. Cara, bora bora... Bora pacto? Bora. Bora. Uh, tem o matador de heróis. Mas toma. Nossa, tem o Skrillex aqui também. Skrillex! Caso você não saiba, é referi... É. Que eu sempre quando eu falo Skrillex, eu lembro do Skrillex, sabe? Aí, garoto. Compra. Compra. Usa. E... Rep... Bloski! Sim, sim, sim. Esse herói tá muito merda. Mas eu tenho o Godhead, puta que pariu de novo. Meu Deus do céu, eu peguei outra bateria. Mas eu tenho o Godhead. Eu não sei se eu quero herói lá. Eu vou sim, porque eu não sou frouxo. Eu vou virar bukuorm. Caralho. Mano. Mano! Mano! Que herói foda! Que herói foda! Que herói foda, parceiro. Adorei esse herói. Adorei mesmo. É o seguinte. Compra. Compra. The Infinity... Regola as pedras? Que merda. Hum... Compra aqui também. Ah, eu vou fazer desse jeito. Eu quero lá. Não vai skater. Se não skate... Explode essa porra que eu quero mais um pouquinho de dinheiro. Steam sale! Puta merda, eu podia ter pegado o antesão. Mano. Steam sale no... Nossa, velho. Cara, eu não vou conseguir herói esse Steam sale, cara. Eu vou usar o D6. É. Oh, oh. Caralho, parceirinho. Mano, eu vou comprar mais um item antes do herói, bichão. Vou comprar mais um item antes do herói, cara. Tirei vários itens da rotação. É. Blauski. É. Legal. Possivelmente não. É... Bem-mé. Bem-merda? Hum... Mochila. Vou levar... Mamamega? Não. Não faz diferença levar Mamamega. Não faz diferença mesmo levar Mamamega. Mamabim. Mamabim! Donation Machine. Desculpa. Desculpa, mas eu vou... Doar. Não. Desculpa, mas eu vou te arregaçar. Desculpa. E... Desculpa, mas eu vou pegar. Porque eu quero uma RAM mais foda. Na verdade, eu não preciso de uma RAM mais foda, né? Mano, eu vou comprar... Eu vou... Só isso daqui já tá bom. Eu vou comprar item pra caramba, velho. Vou comprar item pra caramba, ramba, ramba. Nossa, eu vou comprar item pra cacete mesmo, velho. Olha isso. Compro mais esse daqui. Compro mais esse daqui. Mais esse daqui. Mais esse daqui. Mais esse daqui. Mais esse daqui, caralho. Mano, eu tenho... Eu tenho a sinergia do He-Hole infinito. Eu tenho a sinergia do He-Hole infinito, bichão. Eu tenho a sinergia do He-Hole infinito, mano. Deu oito. Caralho. Pã. Mano. Na verdade, eu tenho? Não, ainda não. Eu ainda não tenho, cara. Ainda não tenho a sinergia do He-Hole infinito. Não tenho ainda a sinergia do He-Hole infinito, bichão. Mas? Mas? Cara, eu vou ficar com o D8? Vou ficar com o D8? Não. Não, eu não vou ficar com o D8. Eu não vou ficar com o D8. É, blé, skip. Blankard. Void. 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 Void, garoto. Mano. Replauski. É. Nossa, velho. Bora. Próximo andar. Pro, 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 próximo andar. Bora. Garoto. Garotinho. Pro, 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 próximo. Garotinho. Se eu pegar carguinhas agora, o bagulho vai ficar louco pra você, bichão. Saladinho. Oh, cheers up. Ótimo. Vamos lá, vamos sim. E fica caos. E fica caos. E fica caos aí. Senão, eu vou te calcificar. Mano. Sete centavos por cada item. Bora. Bora que eu vou arregaçar, hein, mano. Quando eu pegar a carguinha, o bagulho... Nossa, o tanto de... O tanto de aranhas que eu tenho também, cara. Além das moscas. Mano, esse roll tá foda, hein. Ó. Eu não preciso nem ver os inimigos. Mano, eu tenho Death Stunt, né, mano. Eu tenho Death Stunt, cara. Eu adoro Death Stunt. Ainda mais com... Ainda mais com eletricidade desse jeito, cara. E tenho 20 e 20 também. É por isso que essa arma tá muito fodida. Tá. Além do... Além do mais, eu sou o Gupy, né. Nas horas vagas, eu sou o Gupy. Ah, agora eu tenho a sinergia do Heerol Infinito. Agora eu tenho. Esqueci que eu tinha que carregar o meu item antes. Esqueci de verdade, cara. Agora eu tenho a sinergia do Heerol Infinito, sim. Mas eu vou comprar caos, mano. Eu vou comprar caos. Pode ter certeza disso. Eu bateria aqui, meu irmão. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Mas que eu vim, Femi. Acho que não deu pra você não, hein. É você, Satanás. Regalas e Elgis. Não faz diferença. Sinceramente, não faz diferença nenhuma. Ah, vamos pra cá. Faz o seguinte. Eu quero caos. Quero caos? Quero caos. Caos eu vou comprar. Caos eu vou comprar porque eu gosto de caos. Rebowski. Garoto. Moleque doido. Agora pega esse daqui que eu vou pegar... Vou pegar o Heerol Infinito, cara. Boa. Heerol Infinito. Mano, seguinte. Eu quero... Essa que é a pergunta. Eu quero... Eu quero tentar absorver essa porra? Quero sim. Quero sim, bicho. Quero sim. Quero sim, bichão. Vai. Pega essa porra. Pega essa porra e Reerol Infinito. Absorve de novo. Reerol... Jenkins. Sinergia do Reerol Infinito, hein. Nossa Senhora, mano. Nossa Senhora. Reerol... Jenkins. Mano, muitos status. Muitos status. Agora... Eu... Eu... Caramba. Ipequeque. Oh, porra. Eu ia pegar Ipequeque. Mano. Pã! Droga. Não. 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 Puta, Reerolou de novo, cara. Mas, ó. Ah, eu já tô bem, cara. Eu não vou conseguir comprar mais nada aqui. Na verdade... Reerol Jenkins. Muito bom. Muito bom. Pega isso daqui pra ganhar. Na verdade, eu não posso ir abaixo do cap, né. Aê. Tem bateria aqui. Tem bateria, então. Reerol... Jenkins. É, eu ganhei em Luck, pelo menos. Bora, próximo andar. Bora, moleque doido. Próximo andar. Pro, 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 pro. Próximo andar. Ah, vambora. Vambora que eu tô feliz, cara. Tô feliz com essa porcaria. Uh, D20. D20, bicho. Pena que eu não tenho uma máquina de Reerol aqui, cara. Ai, costa. Pena que eu não tenho uma máquina de Reerol aqui, cara. Cara, quer saber de uma coisa? O que se foda? Próximo andar. Já vamos pro Granger. Bora pro Granger logo. É, não. Fica... Fica moscando esse andar aí, não, rapaz. Pronto, ó. Acho que eu não preciso aqui. Acho que eu não preciso mesmo dessas coisas. Algos. Tcharam. Vou usar algos aqui só de sacanagem. Se eu faço isso, ó. Isso, garoto. É, eu tô forte pra cacete, velho. Dá pra... Dá pra dar uma burstadona no... No Granger. Dá pra dar uma... Pega o dinheiro. Pega o dinheiro que ele... Senão ele pega o dinheiro e se cura e fica mais foda. Isso, mano. Cara, as minhas mosquinhas estão regaçando ele. Regaçando ele. Movimento regaçamba. Aqui, ó. Morreu. Nossa, burstadinho, hein? Burstadinho. Ainda tô com a invencibilidade, hein? Não tô, não. Acabou já. Acabou já, hein? Essas são seus... Filho da puta. Essas são seus filhos da puta. Ele ficou... Oh. Cuidado com o pulão dele. Cuidado com o pulão de mardito dele. Oh, filho da puta. Mano, esse chute de pequeque. É chato, hein, parceiro? Chaton, chaton, chaton. Chaton, hein? Ah, já tá indo. Já tá indo. Perks. Perks é da hora, hein? Porque aí dá o efeito do wafer pra mim. Na sala. Tipo, pode me ajudar, cara. Eu não morrer... Eu não morrer... Ah, na verdade, eu acho que eu não vou morrer aqui, não, mano. Eu acredito eu que eu não tô numa... Eu não tô tão fraco assim pra morrer pra ele, não, mano. Ó, porque, ó... Caralho. Olha o dano que eu tô dando nessa porra. Olha o dano que eu tô dando nessa bosta. Não tem... Não, eu não vou morrer aqui, não, mesmo. Ih, rapaz! Já era. Aí, rapaz! Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, garoto. E... Nossa... Ah, não. E, bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like. Comente. E se inscreva no canal pra mais vídeos todos os dias. Eu te vejo amanhã. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.